Aleluia! Aleluia! Eu tô muito feliz dessa manhã. Eu confesso que essa manhã, ela é talvez a manhã que eu venho pregar aqui que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais descansado, que eu tô mais em paz. E eu já vou te explicar porquê. Mas antes disso, você que tá nos visitando, eu queria dizer mais uma vez que você é muito bem-vindo. Eu sei que a gente parece meio maluco e eu sei que a gente não tem cara de ser curitibano, porque afinal, curitibano não dá high-five, curitibano não te cumprimenta. E talvez você fique um pouco constrangido de ficar de pé, mas é porque a gente valoriza cada pessoa que entra aqui. Eu sei que às vezes você tá aí e você acha que você só é mais um no meio de todas essas pessoas, mas uma coisa que a gente aprendeu é que Deus não olha pra terra e não vê ninguém como se fosse mais um. Se você fosse mais um pra Deus, ele tinha te dado uma impressão digital igual de todo mundo. Mas existe um porquê Deus te deu uma impressão digital que só você tem. Porque ele queria que você soubesse que você é único pra ele. E eu sei que é difícil entender isso. Quando você tem dois filhos, três filhos, você já começa a trocar o nome das crianças, não é verdade? Era muito comum eu ver minha avó chamando meus filhos, ela tinha onze filhos, ela trocava tudo o nome deles. Então quando a gente percebe que às vezes o ser humano que tem mais de um filho, ele já se confunde às vezes com seus próprios filhos, acaba fugindo da nossa capacidade mental de imaginar como que Deus, ele consegue olhar da terra, ver oito bilhões de pessoas e enxergá-las de maneira individual. Eu sei, eu também já pensei sobre isso, é difícil de entender. Mas Isaías, ele fala que assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os pensamentos de Deus muito maiores do que os nossos pensamentos. Então se você for tentar entender, você não vai conseguir, mas se você crer, eu tenho certeza que Deus vai conversar com você, Ele vai falar no teu coração, Ele vai te tratar nessa manhã, da maneira individual e pessoal que Ele te conhece e que Ele te ama. Então pode ter certeza que o nosso objetivo aqui de poder te receber, te dar um high five e pedir para você ficar de pé, te dar um presente, é porque a gente te enxerga da mesma forma que Deus te enxerga. E aí a gente quer que você saia daqui tendo a certeza que aqui você tem uma família, que aqui você tem pessoas que, já ouviu aquela frase assim, nem te conheço direito, mas já te considero pacas? Aqui a gente vive isso de verdade, por isso que a gente depois tem lá fora um presente para te dar, se você quiser a gente tem um open house, que é uma festa que nós, os pastores da igreja no cinema, te recebemos e conversamos com você e conhecemos da sua história e apresentamos a nossa. Então aqui a gente acredita nas relações e nós acreditamos que Deus escolheu ser amado no próximo. Você pode querer fazer um monte de coisa para tentar demonstrar o seu amor a Deus, mas Deus escolheu ser amado no seu irmão. Deus escolheu ser amado na pessoa que está sentada do seu lado. Por isso quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala assim, Senhor. Então ele diz, então apacenta as minhas ovelhas, então cuida das minhas ovelhas, então cuida dos meus filhos, se importa com os meus filhos. Então todo o nosso amor e tudo aquilo que nós somos gratos a Deus, nós escolhemos manifestar isso na sua vida. Nós escolhemos manifestar isso para aquilo que Deus mais se importa nessa terra que é você. Amém? Tudo isso eu quiser para dizer que você é bem-vindo aqui. Vamos orar? Eu quero ler um texto. Eu quero ler um texto com você e quero orar na sequência. E eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer aqui nos próximos minutos. Mas com certeza o Espírito Santo sabe, porque Ele que preparou esse momento para nós. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Mateus, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 25. Possivelmente a tradução que eu estou utilizando aqui é um pouco diferente do que vai aparecer na tela. Mas não tem problema que aí você já vê nas duas. Eu quero ler com você alguns versículos. Isso aqui é Jesus falando no sermão, que é o sermão mais conhecido da Bíblia, que é o sermão do monte, onde Ele traz revelações profundas que impactam, não apenas aquelas pessoas que estavam ouvindo presencialmente, mas tem impactado os próximos dois mil anos depois disso. Em algum momento do sermão Ele começa a dizer assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem a juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquietais, essa palavra inquietais é a mesma palavra no grego para ansioso, é a mesma palavra, a gente só traduziu diferente aqui. Portanto, não vos inquietais, não fique ansioso, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não fiqueis ansioso com o dia de amanhã, pois o amanhã trará para si os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos aqui nessa manhã, em torno do nome de Jesus. E nós sabemos que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, que Jesus é aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Espírito Santo, eu reconheço nessa manhã, humildemente, que o Senhor me escolheu para que eu pudesse conectar aquilo que o Senhor está falando com os corações daqueles que estão ouvindo. Por isso agora, Senhor, eu submeto a minha mente, o meu coração, a minha voz, tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sei, tudo aquilo que sou, eu submeto agora a sua vontade, para que não seja apenas eu falando, mas que o teu Espírito possa falar através de mim. Porque o Senhor Jesus é a própria palavra, e quando a palavra, ela desce num coração que está aberto para ouvi-la, é impossível que essa palavra não produza frutos, Pai. Por isso eu declaro em nome de Jesus, que todo aquele que estiver com o coração aberto, receberá da sua palavra, essa palavra produzirá frutos, e isso impactará a vida do seu filho, da sua vida, da sua filha, de maneira prática, Senhor, a ponto do futuro dela ser totalmente transformado por causa da tua palavra, que é lançada nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Essa manhã eu quero falar para você sobre ansiedade. Você saberia me dizer qual é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde? Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu, no Ministério Pastoral, no Aconselhamento Pastoral, é um dos problemas que eu mais trato com as pessoas. É um dos principais problemas que eu converso com as pessoas. Junto com problemas de relacionamento conjugal, enfim, relacionamentos pessoais e problemas financeiros. E eu confesso para você que eu não sofro desse problema. Muito pelo contrário. A ansiedade é tão ausente na minha vida, mas tão ausente, que ela chega a me fazer mal. Você sabia disso? Você sabia que é possível isso acontecer? Olha só, quando a minha filha, a minha primeira filha nasceu, foi em 2020, então a gente descobriu no início de 2020, em janeiro, que nós seríamos pais pela primeira vez. E, obviamente, foi uma notícia gloriosa, foi poderosa, eu fiquei extasiado, fiquei sem chão. Primeira vez que eu fui lá, naquele exame, que é só um milímetros ali, mas você já escuta o coração batendo, aquilo lá já tirou muitas lágrimas dos meus olhos. Mas eu confesso para você que a barriga foi crescendo, o bebê foi se desenvolvendo, e eu não estava ansioso pelo nascimento, como tudo aconteceria. A ponto de, mais ou menos, uns 40 dias antes da Joy nascer, o nosso quarto, o quarto dela ainda não estava pronto. E a Thaís ficava me apertando, me pressionando, falei, o quarto dela, as coisas dela. E um dia eu cheguei em casa, ela estava chorando, e eu pensei, poxa, deve ser alguma coisa da gravidez e tal. E eu perguntei, nossa, amor, por que você está chorando? Eu estou chorando, porque o quarto não está pronto. Falei, mas sério, só por causa disso? É, cadê o quarto? E aí que eu fui correr para apressar com o quarto. Porque na minha cabeça, eu pensei, a hora que chegar perto, a hora que chegar próximo ali, a gente dá um jeito no quarto, a gente faz tudo o que tem que fazer. E está tudo bem. E olha que interessante, como eu não ia vivendo um pouco o momento, eu não ficava imaginando, nossa, como que vai ser? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquele outro? O que eu tenho que fazer? Na minha cabeça, eu pensava assim, não, a hora que chegar a hora, a gente vai viver um momento. Até que chegou a hora. Até que chegou o dia que a gente precisou ir para o hospital. E aí, quando chegou o dia da Joy nascer, minha filha Joy nascer, aí eu comecei a sentir, de fato, o momento. Então, eu não fui processando aos poucos como era ser pai, como que eu ia reagir, não. Eu fui vivendo, fui fazendo as outras coisas, etc. Baseado nessa palavra, não andeis ansioso, etc. Só que, quando chegou no dia, eu falei, agora eu quero viver essa experiência. Gente, a hora que eu tomei consciência do que estava acontecendo, eu comecei a passar mal. literalmente, começou a me faltar ar, e eu levantava, e me dava vontade de desmaiar, e eu sentava, e minha mão começava a tremer. E aí, a enfermeira, ela vinha e falava, rapaz, tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Eu falei, não, está tudo bem. Como que era o nome daquele personagem, quem é mais antigo, que falava assim? Não lembra, né? Alguém lembra? Presuntinho, eu estava que nem o presuntinho, está tudo bem. É o Gaguinho, mas era presuntinho o nome dele, não era? E gente, eu confesso para vocês ali, que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. O meu corpo, ele não estava funcionando mais, o meu corpo, ele não estava obedecendo a minha cabeça. O meu cérebro, ele liberou uma descarga de adrenalina, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a tremer, cara, eu começava a andar de um lado para o outro, e eu falei, meu Deus, está acontecendo, e parece que passa um filme na sua cabeça, parece que ontem você era criança, e agora você está se tornando o pai de uma criança, e agora você fica imaginando, nossa, vai vir um ser humano novo, pensa, um ser humano novo apareceu, eu penso que aparece alguém na tua casa e fala, oi, vim morar com você aqui. Do nada. E eu comecei a processar tudo aquilo, e aí, até que chegou o momento que a mulher, porque a Thais, ela fez cesárea, então estavam preparando ela, aí a enfermeira veio me chamar, e quando eu cheguei lá, para ir para a sala, cara, o digintor já querendo cair, eu não conseguia, eu não estava assim, eu estava alucinado, aí eu peguei, eles pediram para eu sentar no banquinho, então ela estava aqui na maca, eu no banquinho do lado, e passando a mão no cabelo dela, e fazendo um carinho, e o médico instruiu para mim, falou assim, o senhor vai ficar aqui do lado, acalmando a sua esposa, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, claro, estou aqui para isso, rapaz, sou Marvel, você está pensando o quê? Lógico, cara, e eu fazia carinho na Thais, assim, está tudo bem, amor, está tudo bem, cara, e eu comecei ali, eu comecei, e ela tranquilona lá, acho que pela anestesia, fica meio grogue também, ela, amor, está tudo bem, etc, rapaz, e eu me segurando, eu me segurando, naquele negócio aqui, e eu me segurando, até o momento, que o médico, ele pegou e falou assim, ó, estou vendo o cabelo dela, a hora que ele falou isso, foi o que faltava, para que ele, tudo que estava dentro de mim, vim para fora, eu comecei a fazer um escândalo, naquele lugar, vocês não tem ideia, rapaz, e os médicos, acho que até pararam um pouco, seguraram o bebê, segura que teu pai está tendo um problema aqui, e eu comecei a chorar desesperadamente, sabe, aquele feiura, que chega a ser o ranho do nariz, e mistura com a lágrima, mas foi uma fiasqueira, gente, e aí a Thais começou, calma, amor, calma, calma, foi um desastre, foi um desastre, para vocês terem uma ideia, foi tão forte o que aconteceu, que a minha mente, não consegue lembrar, o que aconteceu, entre o momento, que eu peguei ela no colo, na sala de cirurgia, até o momento, que eu levei ela lá, para eles medirem, para eles tirarem o peso, colocar a pulseirinha, eu não lembro disso, o que a minha memória lembra, é só quando eu já estava do lado de fora, e que eu comecei a enxergar ela pelo vidro, literalmente, isso apagou da minha mente, porque foi uma descarga da adrenalina tão forte, que eu não lembro, o que aconteceu nesse período, por quê? porque nessa de eu querer, deixar para viver o momento, eu não estava pronto, eu não estava emocionalmente pronto, para poder lidar com aquela situação, aí no meu segundo filho, eu aprendi, aí eu fui, já fui imaginando antes, falei, não, está tudo bem, vai vir uma criança nova, está tudo certo, a vida é boa, Jesus é bom, e mesmo assim, a hora que eu cheguei na salinha, para esperar, eu dava aquelas, não, vai ficar tudo bem, eu sou um homem, eu sou um marvas, eu melhorei nesses anos, não era, era outro hospital, inclusive, mas por que eu estou falando isso para você? Porque, eu, eu sinceramente, não é um mal que eu enfrento, graças a Deus, porque eu sei que isso é algo, terrível, graças a Deus, a ansiedade não é um mal que eu enfrento, porém, todavia, nessa manhã, aconteceu algo que me deixou profundamente ansioso, profundamente ansioso, eu já falei isso aqui algumas vezes, inclusive, teve um podcast, que eu fiz com o Cal, e um dos cortes, eu falava sobre isso, eu tenho, um ritual, toda vez que eu vou, vir pregar aqui no domingo, então, eu acordo, geralmente, seis horas da manhã, seis, seis e meia, eu vou tomar um banho, e eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor deseja falar nessa manhã? O que o Senhor deseja falar? E, eu faço isso, não é porque eu não tenho que falar muito, pelo contrário, é porque eu tenho muita coisa para falar, e quando você estuda a Bíblia, quando você faz um curso de teologia, você aprende certinho, estruturar um sermão, discernir o que a Bíblia está falando, a coisa mais fácil que tem é você pegar um texto bíblico e pregar ele, eu posso abrir em qualquer texto bíblico e pregar ele, porque você só precisa de um estudo, você só precisa de uma homilética, de uma hermenêutica, você só precisa, não é difícil, e justamente por isso, é que eu sempre tive um temor muito grande, de não falar aquilo que eu acho que tem que ser falado, mas discernir aquilo que Deus está falando, porque a gente leva muito sério a tua presença aqui, porque quem te trouxe aqui não foi você, não foi o amigo que te chamou, não foi uma publicação no Instagram, quem te trouxe aqui é o teu pai que te ama, e que te conhece mesmo antes de você ter a consciência disso, talvez ainda hoje você ainda não tenha consciência disso, mas nós temos, então mesmo sem eu te conhecer, mesmo talvez você estando aqui pela primeira vez, eu tenho uma responsabilidade muito grande, daquilo que vai acontecer nessa manhã, e se for para você assistir uma palestra, se for para você ouvir alguém falando qualquer coisa, você nem precisa sair de casa, pode ter certeza que existem centenas, milhares de palestrantes muito melhor do que eu, qualquer outra pessoa que prega aqui, com técnicas infalíveis, só que aqui o que nós estamos buscando, é que você possa ouvir algo, que você não pode ouvir em nenhum outro lugar, que são palavras de vida eterna, palavras que vêm do coração de Deus, direto para o seu coração, e para isso o meu maior trabalho, é não atrapalhar aquilo que Deus está falando, mas me alinhar com o que Ele está dizendo, então eu costumava antigamente, no início eu fazia já o meu sermão, no começo da semana etc, mas eu fui entendendo que não, que Deus tem uma palavra fresca todo domingo, e eu me submeto àquela palavra, então para mim, esse é o meu ritual, de todo domingo de manhã, eu vou, a primeira coisa que eu faço, eu tomo um banho, e eu fico no chuveiro ali, até Deus me dar uma palavra, e aí é muito poderoso, porque Deus me dá um texto bíblico, Ele me fala o que aquele texto está dizendo, e como ele se aplica para os nossos dias, então às vezes eu estou tomando um banho, eu deixo o celular do lado de fora, na pia ali, e às vezes eu tenho que fechar o chuveiro rapidinho, catar o celular, e colocar alguma coisa para eu não esquecer, e daí eu volto, tomo meu banho, quando eu saio dali, eu sento ali na frente do computador, e eu só estruturo o sermão certinho, e é só alegria, mas essa manhã aconteceu algo diferente, nessa manhã, a hora que eu fui, estava tomando banho, eu comecei a pedir para Deus, Deus, o que o Senhor deseja falar, hoje não me veio nada, absolutamente nada, e aí eu falei, não, então a gente vai ficar aqui até, até o Senhor falar comigo, e isso foi no domingo da semana passada, só hoje, não, estou brincando, mas passou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e eu falei, rapaz, cara, hoje, hoje está diferente o negócio, e sabe o que aconteceu comigo? Começou a me dar ansiedade, começou a me dar ansiedade, e passaram 40 minutos, eu falei assim, não, agora está bom, porque daí não é possível que Deus esteja nesse negócio, eu estou acabando com a água do mundo, Deus não vai abençoar, então acho que já deu, está bom, e eu peguei isso aí, cara, eu comecei a ficar ansioso, e eu comecei a ficar ansioso, e aí começou a me faltar ar, meu Deus, falta uma hora e meia, para eu ir para lá, e eu não tenho a menor ideia, o que Deus quer falar, e começou a me faltar ar, eu comecei a ficar ansioso, eu comecei a ficar preocupado, e de repente, o Espírito Santo veio falar comigo, por que você está ansioso? Eu falei, pai, eu estou ansioso, porque, ao invés do senhor falar para mim, o que eu tenho que pregar, o senhor está me perguntando, por que eu estou ansioso? É só por causa disso, que eu estou ansioso, por que você está ansioso? Porque, eu não sei o que pregar, por que isso é um motivo, de você estar ansioso? E a hora que ele falou aquilo, eu não soube responder, e aí o Espírito Santo falou assim, você precisa entender, que existem, três palavras, três frases, que é tudo o que você precisa saber, quando a ansiedade vem, e aí, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de estudar teologia, e na teologia, tem uma matéria, que se chama homilética, homilética, é uma matéria, que você aprende, como estruturar um sermão, como que você, faz uma pregação expositiva, faz uma pregação temática, como que você faz a introdução, você separa pontos, tem uma conclusão, e etc, a hora que Deus falou assim, que tinha três coisas, que eu preciso saber, as três coisas mais importantes, que eu preciso saber, quando eu estiver sentindo ansiedade, eu já fiquei faceiro, vou pegar meu celular, vou anotar os três pontos, até Deus pregue em homilética, quem dirá eu, e a primeira coisa, que Deus falou assim, a coisa mais importante, que você precisa saber, quando você estiver, diante de um momento de ansiedade, é, que, você, é, amado, a segunda coisa, a segunda coisa, mais importante, que você precisa saber, quando você estiver enfrentando, o momento de ansiedade, quando você está ansioso, sabe o que o Espírito Santo, me disse? Que, você, é, amado, e a terceira coisa, que ele me disse, que você precisa saber, nesses momentos, é que você, é, amado, eu falei, Deus, mas isso aí, não dá uma mensagem boa, essa mensagem, não é boa, a gente precisa de três coisas, porque é assim que funciona, a mensagem, só que, olha que interessante, você, amado por Deus, Deus é amor, isso é, o que você mais ouve na igreja, você já está cansado de ouvir isso, só que, se realmente, a gente entendesse isso profundamente, a gente não teria ansiedade, e os três níveis de amor, que eu quero compartilhar com você, é, primeiro, você ter a consciência, que você, é amado, por Deus, e eu falei para você, que nessa manhã, é uma manhã, que eu estou me sentindo, mais em paz, e mais tranquilidade, sabe por quê? Porque essa é a, primeira manhã, que eu não tenho, um sermão escrito, para falar aqui, meu iPad não está aqui, meu celular está aqui, para ler um texto, a Bíblia está aqui, para ler outro texto, e a hora que o Espírito Santo, falou para mim, que eu, precisava passar aquilo, para poder compreender, as pessoas que sentem ansiedade, eu disse, então, eis-me aqui, senhor, eis-me aqui, e a gente aprendeu, na quinta-feira, que toda dor, e todo sofrimento, que você passa, é porque você representa, um povo, se você é uma pessoa, que você, teve um filho, seu filho nasceu com autismo, seu filho nasceu, com síndrome de Down, seu filho nasceu, com algum problema, de saúde, talvez você sempre, se perguntou, por que eu, Deus, por que eu, Deus, e, pode ter certeza, que não foi Deus, que deu, essa doença, ou esse problema, para ele, isso é uma consequência, do homem, lá no Éden, ter decidido, viver fora de Deus, Deus, ele não deu, esse problema para ele, mas Deus, ele encontrou em você, um homem, uma mulher, capaz, e cheio da vida dele, que só você, poderia ter a capacidade, a humildade, de aprender com ele, como cuidar, desse filho precioso, e amado, que ele te deu, e além disso, atrás desse filho, atrás dessa criança, existe um povo, que é representado, por esse filho, e Deus, ele colocou esse povo, nas tuas mãos, para você cuidar dele, porque você, e eu estou falando isso, para vocês aqui no cinema, mas existem centenas de pessoas, que nos escutam, no Spotify, no Youtube, isso vale para você, também que está nos ouvindo, nesse momento, independente do lugar, que você está, porque eu tenho certeza, que um pai, ele nunca se preocupou, com autismo, até o dia, que ele descobriu, que seu filho, passava por isso, uma mãe, ela nunca se preocupou, com síndrome de Down, até o dia, que ela descobriu, que seu filho, tinha esse problema, e quando ela, percebe isso, ela descobre, que existe uma multidão, de outras pessoas, que passam, pelo mesmo problema, que ela, e a partir daquele momento, agora, ela começa, a lutar, por aquelas pessoas, ela começa, a se importar, com aquelas pessoas, ela começa, a aconselhar, aquelas pessoas, e da mesma forma, você que passa, por alguma dificuldade, por algum problema, naquilo que você sofreu, naquilo que te machucaram, naquilo que você foi ferido, entenda, que você representa, esse povo, você representa, esse povo, então, a questão, não é o que fizeram, com você, a questão, é o que você vai fazer, a partir daquilo, que fizeram, com você, e Jesus, ele vem, ele te cura, ele preenche, o teu coração, ele te abraça, não apenas, para que você, possa se sentir amado, mas, para que você, possa ser o próprio amor, para as pessoas, que estão passando, pelo que você passou, mas, talvez, elas não tenham, o toque de Deus, que você tem, e ali, naquele momento, eu comecei, a ficar ansioso, porque eu falei, Deus, mas, mas o que eu vou falar, pai, se eu não souber, falar, e se as pessoas, se decepcionarem, é a única coisa, que o Espírito Santo, falou, é, você só precisa saber, de três coisas, quando você está, sentindo ansiedade, você é amado, você é amado, e você é amado, por isso, que quando Jesus, ele está falando, no sermão do monte, ele está dizendo, não, andeis ansiosos, por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial, aquele que te conhece, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, primeiro Deus, te gerou nele, depois ele fundou o mundo, e depois, no ano do teu nascimento, ele te trouxe a existência, para você caminhar nessa terra, mas você foi gerado em Deus, antes da fundação do mundo, você era uma ideia de Deus, que no devido tempo, ele trazia a existência, você acha que, se tem alguém, que se importa com você, com o seu futuro, com as suas necessidades, você acha que alguém, possa se importar mais do que você, do que o seu próprio pai, os meus filhos, eles nunca vão conseguir, se importar mais do que, com eles, do que eu me importo com eles, é impossível, nenhum pai, nenhuma mãe de verdade, vai conseguir se importar menos, com seus filhos, do que eles mesmos, então, todo momento, que você está passando, por uma situação de ansiedade, a primeira coisa, que precisa vir na sua mente é, eu sou amado, eu sou amado, por Deus, eu sou amado, pelo meu Pai Celestial, e é impossível, que ele me desampare, é impossível, e a Bíblia está dizendo, é um mandamento, de Jesus, não andeis ansiosos, veja bem, o Brasil, é um país, que ele tem aproximadamente, 90% de cristãos, e é o país, que mais tem gente ansiosa, no mundo, como é que a gente, explica essa conta, não andar ansioso, é um mandamento, é um imperativo, não andeis ansiosos, e perceba, que os cristãos, gostam de ficar apontando, o pecado dos outros, aquele bebe, aquele fuma, aquele lá, faz não sei o que, mas olha só, se você anda ansioso, você está pecando, contra Deus, porque você não está, obedecendo o seu mandamento, por isso que a gente, precisa ter cuidado, ao ficar apontando o dedo, para as pessoas, apontando o defeito, e o pecado delas, porque as vezes, o meu pecado, é até pior do que o delas, porque talvez, ela anda daquela forma, porque ela ainda não teve, um conhecimento, que ela pertence a Jesus, e que ela tem o Espírito Santo, para guiar ela, na verdade, mas a partir do momento, que eu já entreguei, minha vida para Jesus, eu já recebi o Espírito Santo, eu sou guiado na verdade, e mesmo assim, eu não sigo, o mandamento de Jesus, é um problema, muito mais grave, é um mandamento, não andeis ansiosos, se a Bíblia, está dizendo, para não andar ansioso, quando foi, que a gente começou a dizer, que andar ansioso, é normal, e isso é tão grave, mas tão grave, que as pessoas, elas falam assim, eu sou ansioso, você sabe, que o negócio está grave, e quando você escuta, uma pessoa falou, eu sou ansioso, a gente ainda não entendeu, a importância, dessa frase, eu sou, toda vez, que você fala, eu sou, toda vez, que você inicia, uma frase, dizendo, eu sou, você está definindo, a sua identidade, e quando você, define a sua identidade, o teu cérebro, vai começar, a potencializar, você fazer, aquilo que a tua identidade, disse que você é, você pode estar, passando por um momento, de ansiedade, você pode estar, lutando contra a ansiedade, você pode, ter uma patologia, veja bem, eu não estou dizendo, da ansiedade, como uma patologia, que precisa ser tratado, que o teu cérebro, a química do teu cérebro, ela precisa ser ajustada, com remédios, eu não estou dizendo sobre isso, isso é uma outra coisa, o que eu estou dizendo, é que a nossa ansiedade, do dia a dia, que ela não é uma patologia, mas é porque a gente, ainda não está conseguindo, crer e viver nessa verdade, então nunca diga, eu sou, alguma coisa, que Deus não diz, ao teu respeito, jamais, em nome de Jesus, eu declaro, que a partir de hoje, você não vai dizer, eu sou alguma coisa, que Jesus, não fala ao teu respeito, por isso, que a gente precisa, conhecer e prosseguir, em conhecer a Ele, porque, quanto mais você, conhece a Deus, mais você sabe, quem você é, e quando nós não sabemos, quem nós somos, você diz, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou assim mesmo, eu sou violento, eu sou, eu sou, eu sou, isso você está definindo, a sua identidade, quando você define, a sua identidade, você começa a fazer, aquelas coisas, as quais você mesmo, se definiu, eu sou, aquilo que Deus diz, que eu sou, e o que Jesus diz, que você é, você é amado, você é perdoado, você é imagem e semelhança, daquele que te criou, você é filho, você é sarado, você é puro, você é santo, você é justo, você é irrepreensível, mas como assim, eu ainda faço várias coisas erradas, mas você precisa apenas de uma coisa, não é sobre a soma das coisas certas que você faz, mas é uma coisa, é você reconhecer, que nem os seus acertos, e nem os seus erros, são capazes de te definir, e dizer o seu valor, mas o seu valor, ele é definido pelo preço, que Jesus pagou por você na cruz, o seu valor é definido em João 3,16, que diz que Deus te amou de uma forma tão grande, mas tão grande, que ele deu o seu único filho, para morrer em seu lugar, então você não é santo, justo, puro, porque você faz coisas santas, justas e puras, você é santo, justo e puro, porque Jesus trocou de lugar com você, e ele levou sobre si todo o seu pecado, tudo aquilo que você faz, que você não deveria fazer, todo o seu pecado Jesus levou, para que você pudesse ser a justiça dele, então quando Deus olha para você, ele olha para Jesus, ele olha para o sangue de Jesus, e quando ele olha para o sangue de Jesus, a única coisa que ele vê, é alguém que é santo, puro, justo, irrepreensível e amado, aleluia, aplauda Jesus se você crê nisso, toda vez que a ansiedade bater, lembre-se, você é amado por Deus, e assim como ele cuida das aves, assim como ele cuida das flores no campo, muito mais ele cuida de você, você não vai ser desamparado, porque ele te ama, a segunda coisa que Deus me disse, que eu preciso entender, no momento de ansiedade, é que eu sou amado, pelos meus irmãos, porque o meu medo, a minha ansiedade, estava me dizendo que eu ia vir aqui, eu não ia saber o que falar, por vocês, para vocês, vocês iam ficar chateado comigo, vocês iam falar, nossa, perdi meu tempo de vir aqui, e de repente o Espiritismo falou assim, você precisa saber que você é amado pelos seus irmãos, e que mesmo que você vá lá e você fale, eles vão te amar, eles vão dizer que está tudo bem, eles vão dizer que eles estão contigo, e a segunda coisa, também te amo, e a segunda coisa que você precisa saber, no momento de ansiedade, é que você é amado pelos seus irmãos, talvez você experimentou, outras igrejas, outras religiões, outros grupos sociais, que você foi traído, que você foi abandonado, que você não foi percebido, mas eu quero que você saiba, que você é amado pelos seus irmãos, e no momento de ansiedade, quando aquilo bater, lembre-se do seu irmão, peça ajuda para ele, ligue para ele, explique para ele, o que está acontecendo, e você vai perceber, que aquilo é suficiente, para que toda ansiedade, ela vá embora, e terceira e última coisa, que o Espírito Santo falou para mim, no momento de ansiedade, é, você é amado, por alguém, que você não está, percebendo, o quanto ela te ama, a gente tem a tendência, de, às vezes, não sentir o amor das pessoas, às vezes, se sentir isolado, às vezes, achar, que nós não temos ninguém, porque a gente não percebe, que tem alguma pessoa, próxima a nós, que nos ama muito, mas porque a gente, não está percebendo ela, a gente não desfruta, desse amor, e a gente não valoriza, esse amor, porque, quando eu saí do meu quarto, e o Espírito Santo, falando essas coisas, para mim, eu cheguei na sala, a Thais estava acordada, o John estava acordado, e eu abri o meu coração, com ela, falei, amor, não sei, o que vai ser essa manhã, eu não tenho a menor ideia, o que vai ser essa manhã, e meu coração, está um pouco, aflito, de repente, ela veio, ela me abraçou, nós três, junto, ele, meio perdido, o que estava acontecendo ali, ela falou assim, eu te amo, e Deus é contigo, e aí eu percebi, que eu estava ansioso, que eu estava preocupado, e eu tinha esquecido, que tinha uma pessoa, a cinco metros de distância, de mim, que me amava muito, e que ela era a cura, para a minha ansiedade, nessa manhã, e talvez, meu irmão, você está ansioso, e você não está percebendo, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão de sangue, o seu cônjuge, o seu filho, ontem, enquanto a gente estava no Marvel, uma irmã da igreja, foi lá em casa, até chamou ela para ir lá, e ela contando, que ela foi sair de casa, raspou o carro, raspou o carro, no pilar, manchou, já começou a ficar desesperada, ansiosa, chateada, e o filho dela, de nove anos de idade, falou, mãe, está tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo, a gente vai, arrumar isso aí, e aquilo ali, ministrou o coração dela, e muitas vezes, o teu filho, está te ministrando, teu filho, está dizendo para você, está tudo bem, vai ficar tudo bem, e você não está dando crédito, ao teu filho, porque você não está percebendo, que Deus está usando a boca dele, para te acalmar, isso é suficiente, para te curar, da ansiedade, isso é suficiente, para acalmar o seu coração, no meio da ansiedade, é você saber, que você é amado por Deus, é você saber, que você é amado, pelos teus irmãos, é você saber, que Deus, ele plantou uma pessoa, na tua vida, que te ama, e que a partir de hoje, você vai começar a perceber ela, nós temos a tendência, de dar mais credibilidade, para quem está longe, do que para quem está perto, mas existe um motivo, pelo qual Deus colocou, essa pessoa perto de você, comece a perceber Deus, na vida dela, comece a perceber, o abraço de Deus, no abraço dela, comece a perceber, os olhos de Deus, nos olhos dela, talvez ela não é tão inteligente, com você, talvez ela não é tão estudada, quanto você, talvez é sua avó, está velhinha, mas comece a perceber, no momento de ansiedade, abraça essa pessoa, peça uma palavra para ela, fala, me dá uma palavra de Deus, para o meu coração agora, e você vai perceber, o próprio Deus, se manifestando em você, e falando contigo, e acalmando o teu coração, e no final de tudo isso, você vai desfrutar, do que Paulo escreveu, em Filipenses 4, a partir do versículo 6, Paulo disse, não andeis, ansiosos, por motivo, algum, pelo contrário, sejam, todas as vossas solicitações, todos os vossos pedidos, todas as tuas orações, sejam declaradas, na presença de Deus, por meio de oração, e súplicas, com ação de graça, não ande ansioso, não ande ansioso, mas comece a declarar, diante de Deus, aquilo que está, te fazendo ficar ansioso, aquilo que você está, sentindo desamparado, por que você está com medo, qual é o teu medo, meu filho, qual é o seu medo, feche os teus olhos agora, e responda isso, para você mesmo, qual é o seu medo, o que tem te feito, se sentir ansioso, qual é o seu medo, qual é o motivo, da sua ansiedade, e agora, nesse momento, você vai dizer assim, Espírito Santo, mais alto, Espírito Santo, qual é a sua verdade, sobre isso, agora, fique em silêncio, escute a voz do Espírito, no teu coração, ele vai falar, para você, nesse exato momento, qual é a verdade, dele que substitui, essa mentira, que está te deixando ansioso, quanto você vai ouvindo, as verdades, direto do teu pai, direto do Espírito, no teu coração, eu quero falar algumas, que ele já, disse para mim, o Senhor diz assim, da mesma forma, como os céus, eles são mais altos, do que a terra, assim, os meus pensamentos, ao teu respeito, e os meus planos, ao teu respeito, é muito maior, daquilo que você, pensa sobre si mesmo, o Senhor diz para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou, na sua mente, aquilo que eu tenho, preparado para você, que me ama, e que caminha, segundo os meus propósitos, o Senhor diz para você, que nada vai te separar, do amor dele, que está em Cristo, Jesus, o Senhor diz para você, que em Cristo Jesus, ele estava te reconciliando, com ele, não imputando a você, os seus pecados, não te acusando, não querendo te lembrar, dos teus erros, mas ele estava em Cristo Jesus, te reconciliando, com ele mesmo, e hoje ele te chama, de filho, filho amado, vem meu filho amado, e hoje ele diz para você, filho amado, dai meu teu coração, filho amado, me entrega o seu coração, e ele diz para você, eu te amo, a maior verdade, que você pode saber, a respeito de Deus, é que você, é amado por Deus, você, é amado por Deus, mas isso não pode ser, uma teoria, isso não pode ser, uma filosofia, não pode ser, uma frase pronta, de Instagram, essa precisa ser, uma verdade poderosa, para que o dia, que a ansiedade, vim, ela vai encontrar, de frente, essa frase, cravada, no teu coração, ela não vai entrar, você vai declarar, eu sou amado por Deus, e é impossível, que ele me desampare, é impossível, que ele não cuide de mim, é impossível, nunca se esqueça, você é amado por Deus, você é amado, pelos seus irmãos, e você é amado, por alguém, que ele colocou, na tua vida, e para finalizar, Paulo diz, no versículo 7, e a paz de Deus, que ultrapassa, todo entendimento, guardará, o vosso coração, e os vossos pensamentos, em Cristo, Jesus, a consequência, de você viver, essa verdade, é uma paz, que excede, toda a sua capacidade, de entender, talvez você, vai olhar, para o lado de fora, você vai estar, com alguma, limitação física, talvez você, vai olhar, para o lado de fora, você vai estar, com alguma, limitação financeira, talvez você, vai olhar, para o lado de fora, e vai estar, faltando um monte, de coisa, que você gostaria, de ter e fazer, mas a paz, de Deus, a paz, de Deus, que excede, a sua capacidade, de entender, vai guardar, o seu coração, o mundo, vai estar caindo, ao teu redor, mas você, vai estar inabalável, porque a paz, de Deus, que te sustenta, não são as circunstâncias, favoráveis, Jesus nunca, prometeu, que você teria, apenas circunstâncias, favoráveis, mas ele, prometeu a paz, a minha paz, eu te dou, eu não te vendo, eu não cobro, por ela, você não precisa, pagar o preço, você não precisa, dar dinheiro, para mim, você não precisa, fazer aquilo, que te mandam fazer, a minha paz, eu te dou, e eu não dou, como o mundo dá, porque o mundo, ele vai exigir, de você, ausência de conflito, ausência de guerra, mas a minha paz, é no meio do conflito, a minha paz, é no meio da guerra, a minha paz, vai guardar, o teu coração, a tua mente, por isso, eu declaro, você não é ocioso, você não é ocioso, ansiedade, não tem poder, na sua vida, ela não governa, a sua mente, ela não governa, o seu coração, porque a paz, de Deus, a partir de hoje, guarda a sua mente, guarda o seu coração, em nome de Jesus, aleluia, obrigado,